Oi, salve moçada, selfie na voz, tudo bom com vocês? No vídeo de hoje eu acho que vocês já notaram que o formato tá meio diferente do usual, porque hoje nós vamos jogar um joguinho diferenciado. É com muito prazer que eu anuncio que esse vídeo aqui está sendo patrocinado por Donuts Punks. Donuts Punks é um jogo competitivo completamente gratuito pra celular. O jogo é uma espécie de MOBA, só que a gameplay dele é bem diferenciada. O objetivo é bem simples, mata zumbi e pega Dunnett. Parece fácil, né? O problema é que tem três outros manaes tentando fazer a mesma coisa. O jogo é muito bom porque ele tem uma jogabilidade única com PVP indireto. Você não bate nos caras, você tem que fazer os bichos baterem nos caras. O estilo artístico do jogo é bem bonitinho, tem 14 heróis diferentes que tu pode jogar. Em cinco modos de jogo diferentes, tem o modo clássico, que é quatro malucos cada um por si. Tem o modo 2v2, tem o modo cooperativo, tem o modo de captura e a bandeira e tem o modo hardcore, que é parecido com o modo básico, que você tem que ficar catando Dunnett. Só que esse aqui é mais barra pesada. Então baixa o jogo aqui, no primeiro link na descrição, e usa o código ROSQUINHA60 pra ganhar 60 moedas completamente de graça. Basicamente, no vídeo de hoje, a gente vai jogar um pouquinho de Donut Punk. Eu vou apresentar o jogo pra vocês, enquanto tento entretê-los com as minhas habilidades gamers. Obrigado, Donut Punk, por patrocinar esse vídeo. Agora, vambora. Bom, esse aqui é o jogo. Eu tô no emulador porque eu tentei gravar no celular e a qualidade ficou tenebrosa. Esse aqui é o meu carinha, o Sleepy. Eu me identifico muito com ele, já que eu não durmo a 36 horas. O lance é o seguinte. Cata rosquinha e não deixa os caras catar rosquinha. Enquanto isso, tem 15 zilhões de zumbis aqui. Meu Deus, tem zumbi policial. Eu não sei se eu comentei, né? Mas cada bonequinho nesse jogo tem um especial. E o meu especial é isso aqui. Errei o especial, só porque eu queria mostrar. Basicamente, é um poderzinho que a gente bota o cara pra dormir. Agora foi. Meu Deus, eu matei um cara e fui pra primeiro porque eu roubei os nuggets dele. Cara, eu sou muito rato jogando isso aqui. Meu Deus do céu. Eu não tô nem focando em matar zumbi. Eu quero matar os caras pra pegar os nuggets, tá ligado? Ih, o cara tá com 100. Peraí, peraí, peraí. Preciso tirar dele, preciso tirar dele. Tira dele, tira dele, tira dele. Nossa, o cara é potente, mano. Mano, eu não vou acabar em último, né? Eu não vou acabar em último. Pelo amor de Deus. Não, não, não. Isso não vai acontecer. Eu não vou acabar em último. Pô, pelo menos em segundo. Não, eu não vou acabar em último, mano. Meu Deus, eu sou uma vergonha pra arte da guerra. Isso não foi nada poggers da minha parte. Dá pra eu pôr meu boneco, não dá? Ah, não, não dá, não. Eu preciso de mais XP. Outra coisa que eu queria mostrar pra vocês. Além do meu carinho aqui, o senhor Sleep tem outros carinhos que você pode jogar. O cara chama Pooper, tá coberto por um negócio meio marrom. Tá bom, tá bom. Tem o Freezy, também conhecido como Curitibano. Ô, mano, como assim você tá com frio? Aqui em Curitiba tá menos 500 e a gente tá correndo pelado na praça. Temos a Chakra, dispensa apresentações. Temos a Dislike. Mano, caô que tem uma influência nesse jogo. A arma dela é uma câmera, mano. Agora que eu reparei, os bonequinhos tem Lore ali do lado. Ela tinha um milhão de seguidores, mas agora eles são todos zumbis tóxicos. Dislike não tem tempo para amuar. É hora de encontrar todos os que odeiam zumbis. Melhor que é da Serafine. Tem o Nemo também, que é um cara com uma roupa de tubarão. E assim, pelo status aqui do lado, parece que esse aqui é o cara mais bravo que tem, né? Tem mais alguns aqui pra frente, mas esses daqui você tem que comprar. Os primeiros lá você desbloqueia jogando. Wai Fu. Não se deixe enganar pelas aparências. Isso é um holograma. A feiticeira virtual é apenas fachada para ocultar o misterioso mestre das marionetes que a controla de longe. Bora mais uma aqui que agora eu tô sentindo que vai, mano. Tem um botizinho aqui, que bonitinho. Manda um bijóinha. Mano, o estilo artístico desse jogo é muito bonitinho. Pelo amor de Deus, eu não vou perder outra, né? Perder duas seguidas é fim de carreira, mano. O cara me congelou, mano. Eu vou morrer. Tô vivo, tô vivo, tô vivo, tô vivo, tô vivo. Cura, 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 cura. Meu Deus, eu consigo errar o especial com o cara parado, mano. Eu sou... Não, vai lá. Grava o vídeo do jogo mobile no emulador. O que é que pode dar errado? Eu tô em último de novo, mano. Não, peraí, 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 peraí. Bota pra mimir, bota pra mimir. A mimir. Ô, zumbizada, vamos me ajudar aí, mano? Vamos me ajudar aí? Vamos matar o cara que tá mimindo ali? Meu Deus, 30 segundos. Tá, peraí, peraí. Eu não tô ruim, eu não tô ruim. Eu tô em segundo, eu tô em segundo, eu tô em segundo. Segura. Tá, segura o jogo. Tô em primeiro, tô em primeiro. Vambora, vambora. Eu preciso de um barril, mano. Tô com muito donut. Ah, moleque. Ó, primeiro lugar por... Nossa. Primeiro lugar quase quatro vezes os donuts do segundo lugar. É só, se eu assistir uma propaganda, a minha recompensa nas próximas três batalhas é dobrada. Claro que eu vou assistir uma propaganda, né? Aí, rapaziada, eu fui jogando aqui, e acabei de desbloquear o cabeça de tubarão. Vamos botar ele pra jogo, ver qual que é, né? Meu Deus, é uma arma de bolha, gente. Meu pai amado, eu achei que ele tinha uma metranca, uma arma de bolha. Eu imagino que o especial dele seja... É, é a rede. Era o que eu tava pensando. Pra variar, eu começo em último, né? Mas é assim, já me acostumei. É que eu sou late game, pô. Eu começo em último e depois eu viro o jogo. Ih, eu vou morrer. Tá, peraí, deixa eu... Peraí, eu quero enred... Mano, peraí que eu quero enredar esse maluco aqui. Morre, 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 morre. Ai, meu Deus. Não é por nada, não. Mas o Zé Soneca lá é muito melhor que esse boneco aqui, mano. Meu pai amado, eu tô perdendo pra um maluco chamado Pag Imposto. Ai, meu Deus, 8 segundos, 10 segundos. É, já era, vou terminar em último mesmo. Mano, sacanagem, o Pag Imposto ficou em primeiro. A gente tem isso aqui que parece que é tipo uma aventura. E aí você vai jogando e vai desbloqueando os bonecos, né? Por que que tem um Ronald McDonald com uma lhama roxa ali? É, mano, eu não gostei do tubarão, não. Vou voltar pro senhorito Sleep, que eu tava melhor. O segredo pra ganhar nesse jogo, pelo menos com esse boneco aqui que eu tô jogando, você tem que ser rato. Tem que ser muito rato. Você tem que ser um rato imundo, tá ligado? Ó o Zumbi PM. O teu foco não é matar zumbi, o teu foco é matar os malucos. Meu Deus, gente, eu tô em último. Será que eu não consigo jogar uma partida sem começar em último? Mano, eu preciso tirar esse tubarão aqui. Calma aí, calma aí, calma aí. A vida dele. Morre, tubarão, morre, tubarão, morre, tubarão. Pô, esse tubarão tá try hard, mano. O cara não morre, olha isso. Já vi que no tubarão eu não vou conseguir nada. Vamos tentar nesse outro maluco aqui. Eu cheguei perto dele e ele me morreu. Ó, matei o tubarão. Agora sim, hein. Pronto, acabou. Agora é só manter, mantém, mantém, mantém. 184. Será que eu consigo 200? 200, aí, duzentinhos, duzentinhos. Mano, os caras tão me caçando porque eu tô em primeiro, cara. Falei, mano, não dá. Pai é man, né? Pai é man. Tá maluco, mano? Man Sleep desde 1910. Tá, rapaziada. Agora eu tô em outro modo aqui. É um modo 2v2. Minha parceira é a dona dislike. Que pira, né? É só... Ah, não. Eu tenho que encher os tanques com os donuts. Ai, meu Deus. Meu Deus, o cara já morreu ali. Como é que o cara conseguiu morrer sozinho, mano? Mano, eu vou só ficar rateando aqui, mano. Ficar parado esperando os caras coletarem danos pra mim. Eu vou lá e mato, né? Ih, levei vantagem. Acabou já? Meu Deus, GG easy, mano. É... Então, rapaziada. Eu entrei aqui no modo 2v2 de novo. E, aparentemente, aquela primeira partida foi contra bots. Talvez isso explique porque tenha sido o jogo mais fácil da minha vida. Ó, meu parceiro aqui é o Gato Roxo. Senhor Sebastião. Bora, Sebastião. Bora, Sebastião. Meu Deus, esse zumbi PM evoluído, mano. A gente tá num museu... O que que é isso aqui? É um teatro? Ai, meu Deus. Fiquei cego... Ai, o cara tacou bosta em mim. Bora, Sebastião. 28 já. 30 anos de curso, mano. Meu Deus, mano. Eu sou muito ruim. É que eu tô level 6, né? Os caras que estão ajudando comigo é level 8, level 9. De alguma forma, a gente ainda tá na frente, né? Talvez eu esteja sendo carregado. Talvez eu esteja sendo carregado. Ih, morri. Bora, Sebastião. Mano, o cara joga muito o Sebastião 25, mano. Eu não consigo ficar vivo por 5 segundos, meu Deus. Mano, ó aquilo. Mano, tem um Ronald McDonald peidão no meio da arena. Nossa senhora. Tem 5 zumbis por metro quadrado aqui. Ó, mano, deixa eu ficar vivo, por favor, cara. Eu já devo ter morrido umas 10 vezes. Mano, eu tomo um tapa dos bichos e eu morro, velho. Eu tô muito fraco. Eu tenho que upar meu boneco. Vamos, Sebastião. Os caras estão virando. Deixa eles virarem, não. Boa, 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 boa. GG, mano. GG é isso. Aí, família. Acabei de desbloquear aqui a tal da dislike. Bora dar uma try com ela aqui. Tô sentindo que ela é boa, mano. Como é que é a arma dela? A arma dela é uma câmera, né? Aí é meio... Eu só tenho duas balas? Nossa senhora, o boneco só tem duas balas. Tá bom. Esse moleque aí é uma da hora, mano. Mas isso aí é uma skin do Sleep, né? Cadê? Como é que é o especial dela? Ué? Apertei o especial, não aconteceu nada. Tá, como é que... Ah, tem que segurar. É talvez a dislike não seja tão boa assim quanto eu achei que ela era. Acho que isso vai ser a primeira partida que eu não vou poder jogar igual um rato. Vou ter que, né, matar zumbi. Droga, mano. Não queria ter que matar zumbi. Queria ficar rateando os caras. E eu que fiquei em primeiro porque o amigo ali morreu. Ah, ótimo. Eu ainda tô em primeiro de alguma coisa. Acabei de morrer, mas ainda tô em primeiro. Vambora. Cadê a chuva de like? Ó. Ah, moleque. Sei lá, mano. Boneca esquisita. Vamos no 2v2. Acho que no 2v2 ela vai sair melhor. Bora no 2v2. Eu tô sentindo que no 2v2 essa boneca vai funcionar um pouco melhor. Não sei por quê. É sexto sentido, tá ligado? Intuição. Eu tenho que aprender a usar esse ataque dela direito. Acho que eu tenho que puxar os caras pra perto do zumbi. É isso? É assim que funciona? Nessa partida aqui eu tô sendo full carregado pelo meu parceiro, né? Lucifur. Ainda bem que tem esse maluco, mano. Lucifur, meu herói. Se fosse ele, eu tava perdendo isso aqui. Acho que a gente vai ganhar bem rápido, mano. Esses caras aqui não são... Não parece que tá muito coordenado, não. Cadê o Ronald McDonald? Tem uma hora que aparece um Ronald McDonald gigante aqui. GG Easy. Bom, enfim, rapaziada. Esse aqui é o jogo. Esse foi o Donald Punks. De forma geral, assim, eu curti o jogo. Ele é bem da hora. Deve ser muito bom pra jogar com os amigos isso aqui, né? Pena que eu não tenho nenhum. E eu achei da hora que os joguinhos são rápidos. E eles têm tempo limite, tá ligado? É dois minutos e é isso. Não passa disso aí. E eu gostei como ele mistura PvE com PvP. Tá ligado? Tipo, você não ataca diretamente ninguém. Você tem que fazer os zumbis atacarem. E a batalha é entre você e os outros caras. Os zumbis estão ali pra fazer a hora. Enfim, por hoje é isso. Deixa o like aí. Baixe o jogo aqui na descrição, que ele é bem da hora. E não esquece de usar o código ROSQUINHA60 pra você ganhar 60 moedas no jogo. Enfim, é isso. Boa noite.